Muito boa tarde, eu te chamo Luís Pica, tenho 42 anos, sou um lisboeta com costelas alentejanas a viver há 18 anos no Algarve e espero não me vir aqui prender, mas empreender. Começo por dizer que sou professor de Educação Física numa escola pública há 21 anos e que partilho da opinião que a distância entre aquilo que o mundo precisa e aquilo que a escola produz é colossal, é uma distância enorme. Nós temos uma escola de massa em que um professor, normalmente do lado esquerdo da sala, posicionado, falando para dezenas de alunos, ao mesmo tempo, no mesmo espaço, vai debitando matéria. Este modelo vem desde a altura da Revolução Industrial e conseguiu chegar até ao século XXI. Conseguiu chegar até ao século XXI. Passaram 200 anos. A sociedade mudou, a escola mudou, os alunos mudaram, o mercado de trabalho mudou e a escola mexeu muito pouco. Li, vivi e senti que um professor apaixonado faz milagres. Infelizmente a sociedade tem tirado a paixão, tem tirado a vida, tem tirado a alma às escolas, transformando os professores, muitas das vezes, num elo mais fraco da cadeia de transformação e de mudança de uma sociedade. E a culpa é sempre dos outros. O mercado de trabalho diz que as universidades preparam mal os jovens, os do universitário dizem que os do secundário não os preparam, os do secundário do terceiro ciclo, terceiro ciclo, segundo ciclo, segundo ciclo, primeiro ciclo, primeiro ciclo, jardim de infância, jardim de infância cresce, cresce família, a única hipótese é o espermatozoide não ser de facto de qualidade. Temos aqui, não, não bata-se, não tem tempo, temos aqui, por falar em família, senão não tem tempo, não temos 15 segundos, a família que não tem tempo, muitas das vezes não tem disponibilidade, não tem vontade, deposita os jovens na escola à espera que outros façam o trabalho que lhes era devido, enquanto família, educar para que os conhecimentos fossem transmitidos na escola. Também tenho sérias dúvidas de que a sociedade verdadeiramente queira pessoas inteligentes, pessoas críticas, pessoas empreendedoras, nem sempre aquilo que é passado para fora corresponde às ações. Passam os anos e nós continuamos muito a ser abanados com o leque, ler, escrever e contar. E hoje em dia, para ser um jovem e para ser um adulto de pleno direito em século XXI, é preciso muito mais do que o português e matemática. São precisas competências tão diversas como a iniciativa, a imaginação, o trabalhar em grupo, o aprender a lidar com as frustrações e com as emoções. Isso é que é preciso para nós conseguirmos ter uns jovens empreendedores do século XXI e não os do século XIX. Temos a alegria, temos a curiosidade, como dizem também outros autores. É preciso muito mais do que apenas a intelectualidade ou as disciplinas ditas importantes. E é este o nosso destino, é este o nosso fado? Não, não. A escola do futuro não passa necessariamente só por computadores, internet ou tecnologia. Não, a escola do futuro passa por muito mais do que isso. O futuro passa por um equilíbrio entre a cabeça e o coração. Passa por um equilíbrio entre a intelectualidade e as expressões. Passa por um equilíbrio entre a inovação e a humanização. Passa por um equilíbrio entre a emoção e a razão. Não podemos continuar só a trabalhar do pescoço para cima. Temos que trabalhar o ser humano como um ser integral. Augusto de Cury, um pedagogo brasileiro, dizia que sonhos sem disciplina criam pessoas frustradas. Mas dizia também que disciplina sem sonhos cria pessoas autómatas, que só sabem obedecer a ordens. E é que ficam presas nos seus próprios pensamentos. E é aqui que tudo começa. Efetivamente, nos pensamentos, temos que ter a capacidade e a ousadia de pensar diferente. De pensar diferente, de ser a ovelha negra da manada e do rebanho, quando todos estão a pensar mal. Vejam, por exemplo, pesquisem Escola da Ponta em Santo Tirso. Ou pesquisem Universidade da Criança em Portimão. Pesquisem também o movimento da escola moderna. E vamos conseguir ver como se consegue aliar a educação a valores como a solidariedade, como a autonomia, como a responsabilidade. Nós precisamos de jovens que consigam acreditar em si, ter autoestima, ter capacidade de ousar, ter capacidade de voar, procurar voar e procurar dar o salto. E isso só conseguimos com pessoas equilibradas. Pessoas que tenham a coragem de não seguir a manada. Pessoas que tenham a coragem de seguir um caminho alternativo, de pensar e de agir diferente dos outros. E não da forma como a sociedade globalmente nos faz todos pensar da mesma forma. E empreender é ter a coragem e a capacidade de querer mudar o mundo. Mesmo que seja só o meu próprio mundo. Mesmo que seja só o mundo das pessoas que nos estão mais próximas. Para ter a capacidade de acreditar em grandes feitos. Grandes feitos e grandes momentos. Porque é neste sentido que nós conseguimos tornar um mundo melhor. Quando conseguimos abrir a porta do nosso interior, quando conseguimos olhar bem dentro de nós e continuar a sonhar. Porque muitas das vezes o que nos está a faltar é o sonho, a utopia, a capacidade de acreditar em mim e querer mudar o mundo. Muito obrigado. 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 Obrigado.